Olá, Elzas e Valentinas! Como estamos? A gente sabe que as irmãs Kardashian são um babado. Elas nasceram pra abalar. A gente sabe que tem reality novo delas em 2022. E pra ter acesso a muitas gírias jovens, você pode estar se inscrevendo no canal. Por quê? O assunto de hoje é regras bizarras. São mais de 40 que elas têm para gravar seu próprio reality. Vou falar aqui do Keeping Up With The Kardashians. Mas eu acredito, com todo o meu conhecimento de especialista, que muitas dessas regras serão mantidas para gravar o The Kardashians. Todas essas regras pra te mostrar que não é um trabalho sem compromisso de apenas terem câmeras te seguindo. É muito mais que isso. Muito mais que isso que quem vai te mostrar sou eu. Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas de tutubão. Que sou o arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter e no TikTok. Seguindo todas essas redes, parabéns. Você é um cristal que faz parte do ecossistema Moreiro. Você, seja muito bem-vindo à cristaleira imaginária de cristais reluzentes deste canal. Olha só como é bonito fazer parte, né? Se você acha que você não faz parte de nada, boas-vindas a este canal, porque você faz parte. O seu brilho colabora para este canal. Vamos à primeira regra. A primeira regra é tem que aceitar quem são as patroas. As patroas são quem? Kika, o Cristal Rabudo e Chloe. O nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Tal configuração de reconhecê-las como patroas é porque, lembra que a Courtney, lá nas últimas temporadas do Keeping Up, ela simplesmente falou, não quero mais. Vou me afastar um pouco das gravações. Isso quer dizer que mexeu na organização do dinheiro, das porcentagens do contrato que elas tinham. Isso fez com que 60% do dinheiro do contrato fosse dividido entre Kika e Chloe. Enquanto que o restante ficava dividido entre Mama Chris, Kourtney, Kendall, Ascensal e Kylie. Nossa pobre menina rica, Cristal Beiçudo, Kylie Jenner. Só para jogar aqui, sabe qual era a quantia do contrato? 150 milhões. Isso quer dizer que, se Kika e Chloe estavam disputando, sei lá, 50% do contrato, cada uma colocava ali no bolsinho dela, 37 milhões e meio de dólares. Regra 2, contrato para você, para você e para você. Kika é advogada. Se ela se formou como advogada, eu tenho certeza que um dos motivos para ela ter se formado advogada é porque ela pensou assim, gente, eu lido com tanto contrato. Uma regra que é muito clara para todo mundo que entra para o Klan Kardashian, seja como agregado, amigo e etc. Tem que assinar um NDA. O que é um NDA? NDA is a non-disclosure agreement, um contrato de confidencialidade, para garantir que as fofocas feitas entre a família permaneçam entre a família. Quem falou isso foi, inclusive, Kika no Twitter. Quem já deu uma brecha, um vislumbre desse contrato foi a Blac Chyna lá em 2016, porque ela estava tendo uma treta homérica com a família Kardashian, não somente com o seu ex, Rob Kardashian. Que o Rob, ele foi sacana, né? Ele expôs fotos da Blac Chyna na internet. Inclusive, diz a Blac Chyna que está pronta, depois de muito tempo descansando, para retomar a briga na justiça que ela tem com a família Kardashian. Gente, eu preciso falar disso, né? Vou reunir material para estar trazendo esse vídeo aqui para o canal. Regra 3. Mama Cris no sigilo. Sabe quem tem uma pilha desses contratos de confidencialidade, apostos para qualquer um que pisar e falar assim, e quer aparecer? Mama Cris. Ela é quem garante o sigilo das irmãs. E vamos de mais contratos. Dessa vez, vai permitir ou pula fora? Além de assinar o contrato de confidencialidade, você tem que assinar outra permissão. Uma permissão que a sua imagem seja compartilhada. Que você ceda os seus direitos de imagem para o reality. Caso contrário, Blar Nelis. Um exemplo disso foi lá em 2019, quando o Chernoboy do Tristan Thompson, no meio da confusão dele com a Khloe, que foi passada no reality, ele teve a sua cara borrada. Aí o povo foi para o Twitter e perguntar assim, que estranho, todo mundo sabe quem é o Tristan. Por que ele está com a cara borrada? O povo estava jogando verde para colher maduro, porque era uma treta. O homem está com a cara borrada? O que você pensa? Nossa, a Khloe não está aguentando olhar para a cara do Tristan. Lógico que a gente sabe que lá em 2019 para 2022, muitas águas rolaram. Inclusive, vou deixar aqui para você assistir a maior novela que já teve nesse canal. vídeo de três partes sobre a treta de Khloe, Tristan Thompson e Mara Lee Nichols, que foi a amante que o Tristan teve enquanto ainda estava na terceira ou milésima reconciliação com a Khloe. Aí, quando a Khloe foi lá ver no Twitter, ela falou assim, meu Deus, como assim a cara dele está borrada? Eu não estou sabendo de nada. Aí depois ela levantou outra hipótese que seria, ah sim, o Tristan não deve ter assinado o contrato para ceder a imagem dele para passar no reality. Olha só. Infelizmente, não era por motivo de barraco. Ou seria? Regra 5. Pano de pé na casa de Mama Cris. Isso quer dizer que Mama Cris, a gente sabe que ela é um pouco, talvez muito, obcecada por limpeza. Isso quer dizer que quando a equipe de gravação vai lá pisar os pés na mansão de minha mãe, ela exige que todo mundo coloque aqueles paninhos de pé. Igual quando você vai no dentista, sabe? Tem muito lugar que oferece isso. Eu achei assim, o auge da Queen falar assim, não, vai deitar aí, pode botar o paninho para entrar na minha casa. Não é você que limpa. Se eu for parar para pensar, essa regra não é tão bizarra assim. Com a pandemia, a gente ficou assim, mais preocupado, né? Com a coisa da limpeza, o fato de trazer a sujeira da rua para dentro de casa, com os pés sujos e tal. Na Europa, é bem comum isso, de tirar o sapato antes de entrar em casa e ficar de meia mesmo. Aqui é quente, né? Não dá. O ideal era jogar um monte de chinelo ali na entrada da casa. Havaiana, quiser fazer isso aqui na minha casa para eu dar o exemplo para os cristais, pode estar fazendo. Por favor, viu, meu bem? Regra seis, garantir o glam de Mama Cris. Isso quer dizer que todo santo dia tem uma equipe na casa de minha mãe para garantir que ela esteja sempre bela. garantindo que ela tenha cabelo e maquiagem impecável. Agora, a assistente de Mama Cris disse que não leva mais que uma hora para fazer esse serviço. Se eu for pensar, não é muita coisa não, mas o luxo da gata, né? Uma equipe para te arrumar todos os dias. Regra sete, garantir o blur dela. Tem muita regra bizarra, né? Esse é o título do vídeo, mas essa para mim está lá no top 1. Garantir que a Mama Cris sempre tenha uma iluminação direta e bem brilhante para deixar ela com esse aspecto ensaboado, natural na cara. Não é limpo no sentido de retirar impureza, não. É no sentido de suavizar eu iria mais além. Borrocar as linhas de expressão da Mami. Nada mais é do que ter um ring light à sua disposição o tempo inteiro. muita coisa de patroa, né, Mami? E isso é regra, tá? Não vem gravar a Mama Cris com luz excelenta, não. A bicha tem que estar assim, ó. Carinha de neném. Regra oito, glam de Kika é compromisso. Eu fiquei pensando aqui, será que eu compro o livro da Kika? Porque eu estava fazendo aqui esse vídeo e na minha pesquisa ela começou a falar do livro de selfie dela. Daria para fazer uma live, né? Folheando as selfies de Kika Dasha. Comenta aí, por favor, porque eu não vou investir se eu não tiver um retorno, né? E para eu ter esse retorno eu conto com a sua colaboração. Inclusive, deixa um like, se inscreva, comente. Você lembra daquela capa que a Kika está com uma taça na raba dela de todo tamanho jogando um champanhe assim? Então, tem uma entrevista, não foi só um ensaio não. Inclusive, gente, eu não sabia nesse ensaio o Kika está com os peitos desnudos. Eu não sabia disso. Que nada. Movimento Teta Livre, quem puxa é a Kika Dasha. Pois, na entrevista para a Paper Magazine, a Kika falou que ela também tem uma equipe para cuidar do glam, da beleza dela todos os dias. Porque, se você for pensar, a Kika está sempre impecável, né? Diferente da Mama Cris, no caso da Kika, são duas horas para deixar ela irresistible, glamorous, glamorous, clássico, clássico, é a música da Fergie. E assim, a Kika fica pronta para o que der e vier durante o dia. Regra 9. Mã-mi-co-rei. Essa disciplina das filhas de estar sempre arrumada se deve a ela. A cabeça por trás de todo mundo ali na família Kardashian. Mama Cris. Mama Cris obrigava Kylie e, sem sal, Pikmi, Kendall Jenner a ter a unha feita toda semana. Assim, mimadas, né? Porque a Mama Cris ainda mandava manicure ir na casa delas na época que todo mundo morava junta. Kylie, Kendall e Mama Cris. E Bruce, que agora hoje é Caitlyn. O motivo que a Mama Cris justificou para as filhas foi o seguinte. Você nunca vai parecer arrumada o suficiente se você não está com a unha feita, minha filha. É bem coisa de mãe, né? O que eu acho engraçado é que a Kylie mantém esse compromisso até hoje. Pode ter certeza. Inclusive, a gente descobriu que a Kylie estava grávida mesmo porque a bicha ia mudando de unha e a gente foi acompanhando, foi triangulando a unha com a foto e a data que foi postado e o exame de gra... Obrigado, Mama Cris. Quem diria, né? Que o hábito de fazer a unha entregaria no futuro boas fofocas para a gente. 10. Sem babás. Por que eu estou fazendo isso? Não sei. Mas é o seguinte, você já se perguntou por que a cara das babás lá quando aparece no reality está sempre bocada? O motivo é uma regra simplinha. Garantir a privacidade das babás e também das crianças. Como? Vamos lá. O motivo que eu levantei aqui, que é um motivo que não falava na minha pesquisa, mas eu, com um olhar aguçado, um ouvido treinado para fofoca, eu acho que um dos motivos muito certo é para elas evitarem fofoca desnecessária. Sabe por quê? Vamos normalizar que as Kardashian trabalham muito. o trabalho delas é relacionado à imagem. Isso quer dizer que elas têm que estar em vários lugares durante o dia para fazer o quê? Coisas relacionadas à imagem. Um ensaio, um story, uma propaganda e como que você vai fazer todo esse trajeto com quatro crianças na sacola? No caso da Kika, precisa de um time de babás. Se todo dia a Kika aparecesse lá no reality com uma babá diferente, o pensamento machista que mora na cabeça de muitas pessoas, às vezes você é desconstruído, às vezes não. O povo vai falar assim, olha lá, por que a Dasha tem um exército de babá? Gente, essa mulher não cuida dos filhos dela, não? Como assim? Vamos parar, né? Com esse machismo, por favor, estamos vivendo em 2022. Claro que a mulher não tem que ficar por conta dos filhos o tempo inteiro, não. existe uma coisa que se chama rede de apoio. Por que eu tô falando de maternidade? Ai, não sei, mas já que eu entrei no assunto, a criança precisa de uma rede de apoio pra cuidar dela. Não tem que deixar só na mão da mãe, não, gente. Pelo amor de Deus. E elas tão certas de fazer isso, de borrocar a cara das babás também? E não somente. Você imagina a babá tá lá andando na rua e fala, nó, eu sei que a babá da norte, ela fez isso, 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 sabe? Tem que ter um preparo pra lidar com o assédio do povo. Eu acho muito certa essa regra. Bizarra? Um pouco, né? Que aparece lá uma pessoa com a cara borrada e você fica, nossa, que estranho. Regra 11, longas jornadas de trabalho. Caso você não saiba, pra gravar o reality, quando elas tão lá com a equipe de filmagem, sabe quantas horas por dia elas ficam? De 10 a 12 horas com câmeras ao redor. Eu não ia dar conta. Não sei, né? Não tô treinado pra isso. Às vezes, se um dia alguém fizer um reality de mim, talvez eu esteja preparado, mas até lá vou ter que ter um treinamento. Por isso que eu entendi depois que a Chloe falou, quando terminou o reality, aí ela começou a gravar de novo, que ela falou assim, nossa, levou um tempo pra eu me acostumar a ficar sem câmeras, porque, você imagina, elas tão gravando há 14 anos. Há 14 anos que você passa mais tempo com câmera do que sem câmera, porque no resto do tempo ela tá dormindo. diz que em 2015 o exagero era tão grande que a Mama Cris tinha câmera instalada no teto da casa dela. Meu Deus! Regra 12. Porcas relaxadas que só ficam em casa, como diria a minha tia? Não. Você já se perguntou assim, ó, por que as Kardashian só gravam em casa? É home office? Não. Não é somente não. Um motivo que eu vou resumir com preguiça é que pra elas gravarem cenas externas, tipo assim, tá andando na rua, igual no dia que a Kylie foi lá ver que maquiagem fake que o povo tava vendendo e mandou a Jordan de bode expiatório, isso quer dizer que dá uma trabalheira de transferir a equipe, sai de casa, leva os equipamentos, geralmente deve ter pelo menos cinco pessoas além das Kardashian pra gravar, produzir, saber se tá tudo certo, checar microfone, enfim, dá muito trabalho. Gravar fora de casa pra ela, pegar a famosa cena de externas é uma saga. E as Kardashian tentando facilitar o trabalho delas reduzem ao máximo essas cenas fora de casa. E outra coisa, né? Tem que evitar também o assédio das pessoas. As gatas são muito assediadas. E mais, se elas forem gravar em algum estabelecimento, tipo loja, shopping, etc, tem que garantir que o fluxo de pessoas não vai ser tão perturbado. Vai ter um distúrbio, sim, ali no trânsito, mas tem que garantir que não vai atrapalhar tanto. Regra 13, tá de férias? Bicha pague com seu dinheiro. Quem levantou essa questão foi o Cristal Sem Glúten. Na época, ela foi fazer uma viagem pra Costa Rica. Essa viagem, apareceu no reality. Aí ela ficou assim, hum, tá, isso é despesa da empresa, né? Porque eu tô viajando. Eles vão usar as filmagens pra gerar dinheiro, então eu não vou pagar por isso. Tava certo esse pensamento? não vou. Mas essa história não foi simples, por quê? Vou resumir aqui pro C. A Kika ia viajar pra Costa Rica pra comemorar o aniversário da Norte. Aí a Courtney falou, ah, eu quero. O Scott falou, ah, eu também quero. No avião, a Kika tirou os seguranças e a equipe dela que ia com ela no avião pra dar lugar pra Courtney ir junto. Isso quer dizer que a Kika teve gastos extras. Aí foi, rearranjou um monte de coisa no plano da viagem e tinha que pagar o voo comercial para a equipe da Kika. Aí quem recebeu a notinha pra pagar essas contas foi quem? A Courtney. Gente, a bicha estressou. Guys, não é justo eu pagar pelas contas de uma coisa que tá relacionada à produção. Quem tinha que pagar isso é a nossa equipe e não eu. Por que que só eu estou recebendo mais uma conta disso? Voz da Courtney. 14, Kika não é só patroa, Kika é a chefa. A cabeça por trás de todas as tramas, avisa que é dela. Kika Darcha do Oeste, não mais do Oeste, espero que não seja Kika Darcha Davidson, porque ia ficar muito feio. Kika é quem dá as ordens pra produção e não a Mama Cris. Gente, eu fiquei surpreso com esse detalhe, mas é assim, se Kika sente um cheirinho de treta, fala assim, produção, por favor, vai lá na casa da Courtney, que eu tô sentindo que ela tá segurando uma informação que ela não quer passar. e eu vou fazer ela falar tudo. Aí imagina se é uma das irmãs Kardashian. Depois da intimação da Kika, e não é com uma ligação não, chega lá na porta e a equipe de filmagem e fala assim, solta tudo, desembucha. Se você acha que a Kika fez muito isso com a Courtney, acertou. Regra 15, muito além do pão com mortadela e suquinho de caju como pagamento para os convidados. Se pensou Rainha da Cordialidade, pensou Mama Cris. Isso quer dizer que quando tem um convidado que aparece lá no reality delas, Mama Cris faz questão de não um pagamento, assinar um check-in e falar assim, obrigado pela visita, toma aí. Por exemplo, quando o Cristal que seria um lapidado em forma de lágrima, namorava o French Montana, Mama Cris faz questão de dar um check bem gordo para o rapaz. Isso é bizarro porque em outros realities para equilibrar as contas, quando um convidado entra, outro convidado sai da folha de pagamento. Mas Mama Cris não. Ela gosta de fartura, gosta de fazer bonito. Só que o povo daí que participa da produção do reality falou assim, bicha, frente Montana, esse homem não vale esse dinheiro não. O povo ficou com a cara emburrada, mas deitou para as ordens da Mami. Por falar em pagamento, quem fazia questão de valorizar os funcionários, ser um bom chefe, foi a própria aí que produzia o reality. Diz que até os estagiários ganhavam bem. Diferente das gargachas, né, que os boatos que correm por aí é que as bichas pagam mal, que gostam de explorar. Eu poderia falar disso aqui nesse vídeo, mas ia se estender demais. Lembra que temos mais de 40 regras. Por isso, comenta aí que eu posso trazer em outro vídeo. Tudo bom? Aliás, eu vou estar falando disso em breve, porque eu vou explorar o cadastro. Eu não vou passar pano para essa rica deslumbrada que perdeu o senso de realidade. Se inscreva aí no canal que em breve vai ter esse vídeo aqui. Eu prometo e eu cumpro. Pode demorar? Um pouco. Tudo depende dos surtos do Cana e do Oeste que bagunçam com o meu planejamento. 17. Regra tem que ser confiável, diferente do nosso presidente. Vou ler aqui um trechinho para você. Infelizmente, existem algumas pessoas más por aí e que não têm boas intenções. E você sabe, eu obviamente não posso controlar isso. Mas da melhor maneira possível, tentamos ter pessoas em nossa equipe que nos apoiam e que sentimos que podemos realmente confiar. Quem disse isso foi a Mama Cris, a mente, por trás de todo o mecanismo ali do reality. A gente sabe que elas gostam de reforçar isso tanto que tem um contrato de confidencialidade que todo mundo tem que assinar depois que entra ali para gravar no reality. Regra 18, fachadas de fachadas. Sabe aquelas casona que aparece quando está trocando de uma cena para outra, de uma casa para outra lá no reality que vem uma vista aérea assim ó e uma música tan, 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 tan. Essas casas não correspondem às casas da vida real das irmãs. O motivo disso é muito simples. Vou ler aqui uma citação de Kika D'Arche, nosso cristal rabudo. Era muito perigoso. o Hollywood Star Tours, que é aquele tour que tem lá nos Estados Unidos que te leva para visitar a casa dos famosos. Direto passava pela minha casa porque eles reconheciam depois que aparecia no Keeping Up. Depois disso, percebemos o quão inseguro é mostrar o exterior de nossas casas. Então agora, usamos fachadas de casas diferentes para garantir nossa segurança. Detalhe, que essas casas de fachada existem sim. Até são usadas em outras produções de Hollywood. Mas uma regra que as Kardashians impuseram é de que elas têm que estar no mínimo a 30 quilômetros de distância da casa delas de verdade. Por quê? Para não correr o risco do povo ir lá visitar a fake e falar será que a casa dela é aqui perto? E vai lá e pula para a casa delas. Não. Não! Se depender das Kardashians isso não vai acontecer. Uma regra é que Kardashians trabalham com cenografia interna de verdade. Por quê? Por mais que não pareça que a casa delas é de verdade que é muito montada as que aparecem lá no reality sabia que é a casa delas de verdade? Não sabia? Pois agora você está sabiando. Regra 20 Mamacris versão de cortes da diretora. A Mamacris está muito chefe nas últimas temporadas do Keeping Up with the Kardashians as Kardashians as irmãs elas passaram a ter mais controle sobre o que ia e não ia para o ar. Isso quer dizer que não gostei? Corta. Gostei? Pode manter. Mas até esse momento chegar quem tinha controle sobre a narrativa 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 mas enfim quem tinha o controle sobre o que ia ou não para o ar era ela. Mamacris sem exceções. Regra 21 feia não tem vez. Você pode estar se perguntando assim tá se Mamacris é quem tinha o controle como que ela usava esses grandes poderes né que trazem grandes responsabilidades? Escuta essa I mean não vou mentir voz da Mamacris Houve momentos que me afastei da câmera e fiquei com uma grande protuberância no meu cabelo um ninho de mafagafo eu tenho direto nos vídeos e pensei tire isso meu cabelo tá uma merda eu sou muito vaidosa para deixar ir ao ar os meus ângulos que estão feios muito feios Mamacris é linda relaxa mulher Regra 22 El Cativeiro de Mami Mami controla Mami manda essas são as regras principais que governam a vida de Mamacris podemos dizer que assim a equipe de gravações praticamente morou e vai morar de novo na casa de Mamacris porque a bicha fala assim Mamacris eu tenho muitas ideias a todo momento então eu preciso que a equipe esteja a postos para gravar tive uma ideia corre lá e grava para não perder nenhum momento afinal elas monetizam a própria vida regra 23 tem que estar disposta a atuar quando a Chloe descobriu que estava grávida em frente às câmeras aparentemente não foi nessa ordem né tipo nossa descobri que estou grávida em frente às câmeras corre ali nos bastidores que ela teve que encenar para o reality quando descobriu que estava grávida mesmo já sabendo que estava grávida na verdade a ordem dos fatos que foi mostrada no reality não condiz com a realidade isso quer dizer que primeiro a Chloe descobriu que estava grávida aí para fins de entreter nós Chloe falou sim vou ter que encenar aí ela foi lá fingiu tudo e falou meu Deus ó meu Deus ó estou grávida aliás outro exemplo disso é o casamento da Kika com o Chris Humphries Kika estava não se sentindo muito segura com razão né tanto é que esse casamento não durou nada mas para não prejudicar o enredo e também ficar eternizada como a noiva que fugiu ela respirou fundo e falou mete bala vamos seguir com esse casamento regra 24 e se não ficou bom repete 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 antes o reality era bem roteirizado mas com o passar das temporadas foi ficando mais natural para as irmãs gravarem mas sim no início tinha muita cena roteirizada quer um exemplo? quando Chris Humphries pediu a Kika em casamento o produtor Russell J admitiu que a Kika falou assim vai pedir em casamento de novo sabe qual era o motivo? a Kika não gostou do jeito que ela reagiu Queen! regra 25 impecável acima de tudo uma fonte disse ao Radar Online o seguinte primeiro de tudo Chris Humphries fez o pedido no meio do dia e ele teve que fazer isso por causa da luz dessa hora ser melhor para capturar o momento ou seja tudo ali foi encenador gente eu amava a Kika no início da carreira um ar de subcelebridade que assim hoje em dia maceta a Kika Blasier e assim na cena a Kika parece muito surpresa agora quem quer pegar de surpresa com cabelo maquiagem impecável câmeras ao redor e o pobre do Chris queria que fosse uma coisa mais intimista mais romântica ele jogou essa ideia e o povo falou não 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 Kika e a produção queria um negócio bem montado afinal entretenimento regra 26 equilíbrio é tudo isso não quer dizer que tudo no reality seja fake pois bem é um reality show um exemplo disso o término de Kourtney Kardashian e Scott Teseck a Kourt disse pro Hollywood Reporter que essa cena dela conversando com o Scott foi assim a mais difícil de gravar eu tava muito nervosa pra fazer isso mas acabou que eu falei vamos acabar logo com isso sentei e comecei a chorar conviver com reality é assim você precisa passar por uma coisa e depois supera aí você tem que fazer a parte do confessionário reviver todas as memórias que você achou que tinha superado aí você abre a internet e começa a ver todo mundo comentando sobre uma coisa que você queria deixar quieto não existe varrer pra baixo do tapete quando se é uma Kardashian e deve ser complicado mesmo né gente imagina elas tem que ficar revendo a cena da briga delas a Kika e a Kourtney regra 27 microfonadas o tempo inteiro de novo a Kourtney aqui pra ser uma peça de exemplo nesse caso ela falou pro Hollywood Reporter o seguinte lembro da primeira temporada de estar tipo acho que eu tenho que ir no banheiro e na verdade ir chorar fazendo o mínimo de barulho possível porque eu ainda estava de microfone e eu nunca gosto de chorar na frente das câmeras lenda que protege suas lágrimas regra 28 transparência as irmãs como já deu pra perceber né elas tem que estar dispostas a falar de tudo tudo mesmo inclusive divórcio a Kika nunca se esquivou na vida de reality dela né de falar sobre os assuntos delicados mas ela não teve como correr dessa vez e teve que falar sim sobre o divórcio com o Kanye a gente sabe né e ainda vai explorar muito mais disso na temporada do The Kardashians o novo reality outro exemplo disso foi a Khloe na época lá da treta com o Tristan e com a Jordan que foi assim bem abordado no reality 29 limites para emoção claro que assim né tem que ter uns cortes um exemplo disso foi o episódio que trata da transição da Caitlyn e como que a mamacris e a Khloe receberam essa notícia estavam lidando com toda a situação segundo a Kika para o Hollywood Reporter novamente ela disse o momento mais complicado de gravar provavelmente foi a transição de Caitlyn e ver minha mãe e Khloe passando por um momento tão difícil nós raramente editamos o conteúdo antes de ir para o ar mas editamos um pouco da reação de Khloe só porque ela estava muito chateada a bicha é lapidada em forma de lágrima é um cristal canceriano se está pedindo que ela reaja com menos emoção não conhece a rima que tem não Kika extras sempre bem vindos infelizmente oh gente infelizmente mesmo viu não se tem muitas imagens do casamento de Kika e Kanye do Oeste que aconteceu na Itália mas a assistente da Kika gravou tudo em uma filmadora assim ó a Sony ela ficou lá assim ó lá de cima do castelo para pegar a caminhada da Kika até o altar só que estava frio você imagina a bicha assim ó trincano para gravar a bonita da Kika andando pelo tapete só que a Kika gostou tanto dessas imagens que ela falou assim bicha quer saber vou botar o seu esforço lá no reality e aí colocou lá uns trechos dessa filmagem achei fofo caridoso da parte de Kika né 31 regras da pique-me sem sal Kendall Jenner abaixou aqui um pouco o humor preciso de um like para levantar a autoestima a pique-me também fez questão de colocar as regras dela para jogo e a gente sabe assim que ela não aparece muito no reality graças a Deus não faz falta tá até demais o tanto que ela aparece mas ela revelou que ela é assim que ela prefere não compartilhar muito ela é assim ou ela é pique-me não sei vou deixar aqui para você ver também outros momentos mas pique-me da sem sal segundo ela se acontece uma coisa que eu não quero que ninguém ouça ou veja eu prefiro falar comigo mesma ou conversar com alguém em outro cômodo eu sou a mais reservada não você é pique-me supera 32 regras do oeste também temos por mais que todo mundo ali tenha que seguir regras adivinha para quem eles abrem a exceção Kanye do oeste enquanto eles ainda estavam juntos a Kika falou em uma entrevista para o Hollywood Reporter o seguinte sobre o comportamento do Kanye nas gravações Kanye não gostava de filmar ele estava tipo eu não faço parte do reality não é isso que eu faço da vida eu tenho minha própria carreira minha própria vida mas a Kika falou que ele gostava de fazer surpresinha ele fica tipo eu não quero aparecer no vídeo e aí do nada tá lá o Kanye assim ó danadinho né? aparecido regra 33 o homem do oeste ao sul das câmeras eu tô tão criativo com os títulos das regras que até eu tô chocado mesmo que o Kanye não faça questão de aparecer em frente às câmeras ele teve participação na direção criativa do reality quem falou isso foi o presidente daí o Adam Stotsky chique esse nome ele é uma verdadeira força criativa claramente e contribuiu com suas ideias sobre marketing a apresentação do programa e também sobre a abertura regra 34 segurança pula fora o Kanye excêntrico como só ele tem uma regra para os seguranças por exemplo se eles estão andando lá na rua o segurança tem que estar a 10 passos atrás do Kanye eu gostei a entender o motivo e até agora eu ainda não entendi vamos lá quem revelou isso foi o Steve Stanulis que falou assim tem que ficar a 10 passos para trás dele caso a gente estivesse na rua porque estando distante o segurança teria mais tempo para agir de longe do que se ele estivesse do lado do Kanye tipo para o Kanye se o segurança está lá de longe ver alguma atividade suspeita é muito mais rápido reagir a 10 passos de distância do que está lá do lado já sabe que eu já larguei de mão de entender a cabeça do Kanye enfim 35 pobres regras ricas você sabe quem é dona dessa regra nossa pobre menina rica que ele sabe isso do Kylie Jenner não pense que é só o Kanye que tem regras não a Kylie também tem suas próprias regras de acordo com uma fonte Kylie insistiu em ter duas vagas de estacionamento VIP porque não queria andar do estacionamento até o estúdio que fica a menos de um quarteirão de distância pode parecer preguiçoso para você mas de verdade eu tenho empatia pela Kylie eu entendo você imagina o peso que deve ser carregar aqueles beijos dela daquele tamanho daquele peso daquela magnitude não está errado em poupar esforços e evitar de caminhar regra 36 ler mentes do cristal você lembra da Vitória Vila Royal ela era ex-assistente e passou a ser melhor amiga da Kylie e desistiu do emprego foi viver de internet e ainda mantém a amizade com a Kylie aí a bonitinha da Vitória foi lá no Snapchat eu faleci de Snapchat e falou assim mandem perguntas aí uma pessoa perguntou assim ô Vitória como quer trabalhar para a Kylie aí ela respondeu assim gente a Kylie pede a mesma vitamina um smoothie todos os dias aí a Vitória perguntava assim ó digníssima realeza beçuda qual que é o sabor de vitamina que você vai querer hoje e a Kylie respondia você já deveria saber qual que é o sabor lenda exigente regra 37 guarda por reality nunca nunca espere que as irmãs vão fazer uma live para esclarecer um boato tá não espera por quê elas vão guardar por reality gente tem que mais de 10 meninos para alimentar contas a pagar Birkins a comprar então quando teve o assalto da Kika lá em Paris a traição da Khloe o divórcio da Kika pode ter certeza que os desdobramentos você vai ver no reality regra 38 timing de milhões para fazer milhões tem uma frase em inglês que é assim the devil works hard but Christiana works harder o que quer dizer o diabo trabalha sem descanso Kris Jenner mais ainda por quê quem está atento ali ao timing de tudo que acontece é ela Mama Kris quer um exemplo a gravidez da Kylie antes de estrear o especial de 10 anos do reality o que a Mama Kris fez falou para o TMZ assim solta que a Kylie está grávida e aí dois dias depois quando saiu esse programa no ar o povo estava todo oriçado para saber o que a Kylie ia falar lenda do marketing regra 39 tem que ter iphone outras marcas de celular psss pula fora eu estou viciado na nenhuma muda tem que estar sempre preparada é o papel da blogueira mas quem disse isso foi o co-presidente da produtora do reality o Keeping Up ele chama Jeff Jenkins abre aspas tem dias em que temos 30 pessoas da equipe no local para cobrir o evento e outros dias temos apenas uma pessoa com um iphone cobrindo um momento muito íntimo 40 as vezes Fleabag por causa do isolamento exigido pela pandemia o final da temporada 18 das Kardashian teve que ser gravada de novo no iphone isso quer dizer que foi diferente porque antes a gente tinha elas sendo gravadas pelas câmeras desse formato foi diferente porque tinha que estar lá o produtor meio que dirigindo elas para serem o mais informativas o possível ele falou assim é bem diferente do nosso jeito de gravar porque normalmente elas são filmadas nessa circunstância temos que dirigir elas para conseguir o máximo de informação possível mas como são as Kardashians elas são divertidas de qualquer jeito acho que as pessoas vão gostar pra mim a vibe foi de programa de final de ano mas quem sou eu para dizer isso 41 dinheiro é segurança cada Kardashian recebia um iphone novo por semana pra estar gravando esse final de temporada da temporada 18 por motivos de segurança passava uma pessoa toda encapuzada protegida do coronavírus na casa delas pra falar assim toma aqui o iphone novo elas gravavam 16 horas de vídeo por semana pra serem usadas na edição final me dá até um desespero que você imagina 16 vezes 6 que é mamacris enfim todas as irmãs e a mãe e detalhe ainda coletava o iphone da semana anterior na hora que ela entregar o novo gente é hora de mais preditar regra 42 pau pra toda obra inclusive as cenas de confessionário aquelas que tem o fundo colorido e as irmãs falam direto pra câmera elas também tiveram que gravar isso sozinha sem produção pra instalar iluminação microfone e o tripé pro iphone o povo foi lá todo encapuzado de novo mas quem teve que gravar por conta própria foram as irmãs e foi tudo muito bem seguro as bichas esperaram um dia inteiro pra sim evitar qualquer resquício de contaminação pra entrar naquele quarto que elas iam gravar 43 as crianças pula fora prometo que a última vez que eu vou usar isso assim o mini clan está crescendo e muitas dúvidas vão surgindo com a relação delas e o reality nesse caso aqui a gente sabe que as crianças aparecem mas a Chloe botou uma regra ela disse que não vai deixar a True assistir o programa até que ela complete 13 anos de idade o que eu ia amar mesmo é um vídeo react crianças Kardashian assistindo reality e isso é tudo 44 lenda precavida vamos falar de Kika porque depois do roubo de Paris mexeu muito com a cabeça dela né além de reforçar a segurança ela reforçou regras para postar nas redes sociais por exemplo ela não vai postar nenhuma foto que mostra que ela está na casa dela se não tiver de no mínimo 4 a 6 seguranças ali pra que? pra evitar o risco que o povo vai lá e invada lenda precavida mesmo regra 45 toma o meu pileque gente eu estou muito surpreso eu achei que quem ia se encaixar nessa regra é a mamacris que adora um gorão sempre ela está ali com uma mamadeirinha de pinga só num mas quem tem esse comportamento pra gravar as cenas do reality adivinha quem é? o cristal canceriano lapidado em forma de manguaça a Chloe a Chloe gente sempre está lá pra gravar o reality pra que? pra ficar mais soltinha desinibida eu particularmente achei essa regra muito ousada da Chloe não adotaria eu gosto de estar são pra gravar os vídeos por mais que não pareça regra 46 a celulagem tem uma coisa que eu abomino no reality são as celulagens com a mamacris é um trem sem graça sem pele em cabeça eu fico me perguntando pra que? qual o sentido disso? é um filme? e tem muita gente que desconfia do teor de verdade dessas trolagens com a mamacris e diz que é tudo real segundo Todd Cranes que é um parente das Kardashian e já participou de algumas trolagens ele falou o seguinte eu sou um team player tudo pela minha equipe tá? é a tradução então é tipo ok eu vou entrar nessa com vocês mas preciso falar que o durante da trolagem não foi divertido na verdade foi um pouco irritante cara brother mano se for irritante pra você que tava participando imagina pra gente que tem que assistir imagina qual regra que você achou mais absurda detalhe tem mais regras tá? não é só pra gravar o reality não tem regras das babás tem regras da Kylie para com Stormy eu esqueci de uma regra regra 47 muito obrigado pela sua companhia sempre tenho que ser grato por isso é de verdade viu muito obrigado mesmo aguardo a sua opinião dessas regras sem pele em cabeça e te espero no próximo vídeo um beijo neném tchau 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 tchau